Alô, você ligado no canal, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é para você que caiu de paraquedas, num vídeo que ensinasse como resolver esse problema aqui. Pessoal, essas bombinhas, você pode comprar ela nova, sempre vem com defeito. Uma hora ou outra vai dar defeito. Às vezes é a bomba, às vezes é a boca do garrafão. Sempre dá esse problema aí, galera. Essas bombinhas são bem baratas, mas infelizmente dá esse probleminha aí. Hoje a gente vai aprender a como resolver esse problema. Às vezes você está apertando, já está com o braço um mais grosso que o outro, de tanto apertar e nunca sai água. É simples, vamos pegar um plástico desse daí. Pode ser qualquer plástico, não precisa ter um plástico específico não. Qualquer um. Vocês vão colocar na boca do garrafão. Vamos pegar uma faquinha. Vamos pegar uma faquinha, vamos fazer um furinho. Um furinho bem pequeno, que passe só esse caninho branco aí, o lugar da bomba. Está vendo aí? É só seguir esse passo a passo que você vai conseguir resolver esse problema. Daí você encaixa direitinho. E depois você faz o teste. Comenta aí no vídeo aí. Deixa no comentário aí se você conseguiu, se deu certo aí para você. Se te ajudou, dá um joinha, se inscreve no canal. Compartilha aí para aquela pessoa que, de repente, tem um filtro desse daí e está passando raiva. Bem simples, galera. O segredo aí é o seguinte. O plástico serve para vedar, entendeu? Quando você aperta a bombinha e não sai água, é porque está saindo ar ao redor. Está saindo ar ao redor da bombinha, entendeu? O ar que deveria empurrar a água está saindo para fora, pela borda do garrafão. Então, valeu. Fica a dica.